Passeada, tô aqui com mais um vídeo, dessa vez trazendo um jogo foda para o emulador PPSSPP, Príncipe da Pérsia é um jogo insano que eu tenho certeza que vocês vão gostar, ele tá upado pelo Mega e Google Drive tá pesando 500 megabytes, basta vocês baixarem o jogo e abrir lá no emulador PPSSPP que vai pegar de boa, bem mano, se gostou o jogo já vai logo deixando aquele like aí pra fortalecer, e se não for inscrito se inscreve pra não perder os próximos vidinhos, fiquem aí com a gameplay, até a próxima, valeu falou e fui. E aí 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 E aí